No Rio de Janeiro, a greve dos garis chega ao sétimo dia e com isso as ruas dos cartões postais da cidade foram tomadas pelo lixo. Os grevistas realizaram uma manifestação e decidiram continuar com o movimento. O grupo fez um protesto pacífico pelas ruas do centro do Rio. Eles não aceitam a proposta da prefeitura e exigem aumento de 40% no adicional de insalubridade e reajuste no salário base. O governo municipal ofereceu um valor 30% menor. Até o famoso gari Renato Sorriso aderiu à paralisação. A cidade vai ser limpa 24 horas. Só o prefeito aceitar o que nós queremos. O que nós queremos é só o nosso direito, mais nada. O sindicato da categoria não reconhece a greve, que começou no último sábado e diz que o movimento é apoiado por uma minoria, que teria inclusive motivações políticas. Tem pessoas aí que foram candidatos pelo PR, tem outro que é ligado ao PSOL. Mas os efeitos da coleta irregular na capital fluminense são gigantescos. O cenário nas areias e na orla da praia de Ipanema é caótico. O acúmulo de lixo e entulho afasta os cariocas e turistas. É triste que essa paisagem maravilhosa fica em contraste com o lixo da cidade. Nas principais avenidas do Rio, o lixo também se acumula nas calçadas e na beirada das pistas. Os profissionais que não cruzaram os braços trabalham com a escolta armada, para evitar o risco de sofrerem represálias dos grevistas. A Companhia Municipal de Limpeza Urbana garantiu que grande parte do lixo que ficou acumulado na cidade nos últimos dias foi recolhida e que a situação estará normalizada até domingo.